Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRDi. O vídeo de hoje é muito, muito, muito especial pra mim. Hoje a gente vai abrir os recebidos mais importantes da minha carreira até o momento, né, meninas? Isso aqui é uma coisa que eu quis por muito, muito, muito tempo e é até estranha, porque agora é verdade e agora isso aqui tá nas minhas mãos. Como vocês viram no título, eu recebi uma caixinha do YouTube, né, meninas, que todo mundo já sabe o que é. Que é a minha bloquinha de 100 mil inscritos, gente. No vídeo de hoje eu quero abrir essa plaquinha junto com vocês e óbvio que a gente vai fazer uma mig, porque a gente não é fraca, a gente não vai fazer só um unboxing, tá, minha filha? Quero mostrar pra vocês tudo o que vem dentro dessa caixinha aqui, enviado pra mim pelo próprio YouTube, né, me parabenizando pelos 100 mil inscritos. O prêmio de prata, né, que na verdade a gente chama de plaquinha popularmente, mas o nome oficial do prêmio é prêmio de prata, tem um efeito meio espelhado. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio também, né, que eu vou me maquiar sem usar espelho. Vou fazer a minha maquiagem inteira, me olhando apenas pela plaquinha. Então, se você já quiser conferir tudo o que tem dentro dessa caixinha aqui, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, antes da gente começar a fazer essa maquiagem bapho, vamos dar uma olhada nessa caixa aqui. Assim como eu falei pra vocês, essa placa é uma coisa que eu queria por muito, 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 muito tempo. Então eu sei exatamente tudo que tem aqui dentro, mas essa aqui é minha, então é diferente pra mim. E pra vocês que têm curiosidade, vou mostrar pra vocês tudo que vem aqui dentro. Essa aqui é a caixinha que o YouTube colocou nos correios, né, na transportadora, no caso. Nada demais, gente, toda preta. Minhas informações daqui de trás vieram faltando, não entendi. Eu acho que o pessoal da transportadora ficou, não sei. Mas as minhas informações estão aqui na frente também, que eu cobri com um papel, né, gente, pra vocês não verem. Bapho! E vamos logo começar abrindo essa caixa aqui, que eu tô ansioso. Esperei muito tempo por isso aqui e finalmente tá nas minhas mãos. Tô aqui com a tesoura nas minhas mãos e eu vou cortando toda essa fita adesiva aqui em volta. Tem que ter cuidado pra não arranhar o prêmio com essa tesoura, né, gente? Vamos abrir aqui embaixo, que ela tem fita em todos os lados. E olha só, gente, ela abre aqui por baixo. Vamos abrir e ver o que tem dentro. Nada! Tem um monte de YouTuber que se desesperam porque acham que realmente não vem nada. Mas, gente, vem uma espuminha, tá? É só pra proteger a sua placa no envio. Tirando a espuminha inicial, né, temos aqui uma cartinha especial que eu sei que a CEO do YouTube escreveu especialmente pra mim, tá? Eu sei que não é a mesma carta pra todo mundo, tá, gente, que só eu recebi uma diferente. Realmente eu achei diferente, gente, pra mim, que essa cartinha vinha em inglês pra todo mundo e a minha veio em português. Vou ler pra vocês. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos. Olha, tem muito criador que precisa ouvir isso. Cada uma dessas pessoas inscritas no seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você as inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e, provavelmente, um senso de humor saudável. Essa conquista será sua pra sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este Prêmio de Prata para Criadores, um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar e também porque encontrou um público que se importa, é verdade. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns. Atenciosamente, Susan Motiki, CEO do YouTube. É isso aí, gente. Essa aqui é a minha cartinha do YouTube. Olha só, gente. Veio um cartãozinho da Soul Shire Awards, que é a fábrica que fabrica essa plaquinha aqui, tá? E também está em português, gente. Achei bafo pra mim que isso aqui vinha tudo em inglês, assim como eu já falei pra vocês, né? Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que a sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. Muito obrigado, Rick, por embalar o meu prêmio. E aqui tem algumas outras informações, caso o seu prêmio tenha sido danificado. Espero que o meu não tenha sido. Acho que não. E aqui está ele! Vamos tirar a placa. E aqui está a minha tão sonhada placa, né, gente? A placa em si veio em inglês mesmo. Hoje em dia, de todo mundo, já é em inglês. Apresentamos esse prêmio para Gabriel Jordan por ultrapassar a marca de 100 mil inscritos. E aqui embaixo tem o logo do YouTube. Eu já agradeci vocês no meu vídeo, onde eu agradeço toda a trajetória até os meus 100 mil inscritos, mas eu não posso deixar de agradecer vocês de novo. Eu só tenho essa placa, que é um prêmio material, né, que representa cada um de vocês aqui, porque vocês quiseram se inscrever no meu canal, porque vocês gostaram das minhas dicas, gostaram dos meus vídeos, gostaram de mim. Então, muito obrigada por terem se inscrito. Essa placa aqui é nossa. E agora, passando da parte do unboxing, vamos para a parte bafo do vídeo. Esse aqui é o meu espelhinho, gente, que eu uso aqui no estúdio para fazer todas as minhas maquiagens. E se você notou, olha só a câmera ali aparecendo, o botão play dos prêmios do YouTube, tanto o prêmio de prata quanto o prêmio de ouro, é literalmente um espelhinho, gente. Então, ao invés de usar o meu espelho normal daqui do estúdio para fazer a minha maquiagem hoje, eu vou me maquiar usando esse espelhinho aqui, gente. Uau, gente. Vou posicionar essa placa aqui. Nossa, a cara da gente fica um pouco torta nesse espelho. Vou mostrar aqui para vocês. Então, no vídeo de hoje, o desafio vai ser eu fazer a minha maquiagem inteira me olhando só nesse espelho aqui. Tá vendo que ele deforma as coisas quando elas estão perto da extremidade? Uau, gente, né, gente? Vai ser um desafio e tanto, diria eu. Eu tenho plano de fazer esse desafio aqui no canal há muito tempo. Se eu não me engano, a primeira pessoa que eu fui fazendo isso foi o Adam Mitch. E eu achei muito divertido. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer a minha make nesse espelhinho aqui que entorta a gente. Ai, gente, parece até mentira. Então, gente, bora começar essa maquiagem. O primeiro produto que eu vou usar é esse primer aqui da linha Agna Secrets. No último vídeo aqui do canal, eu testei vários produtos da linha Agna Secrets, inclusive esse primer. E assim, ele não fez tanta diferença na minha vida, mas eu vou usar porque ele é cheiroso. Vocês também são assim, gente? Vocês compram as coisas porque elas têm embalagem bonita e compram de novo porque ela é cheirosa? Porque assim, gente, não vou confirmar e nem negar que eu já fiz isso antes. Aliás, vocês gostaram do meu look hoje, gente? Combina aí embaixo. Eu tô falando coisa assim, mais preta e branca. Com jazz prata. Pra lembrar o início do canal, gente. Quem lembra que a estética do canal era preta e branca? Provavelmente pouquíssimos de vocês, né? Mas enfim. Gente, é muito difícil enxergar as coisas nesses espelhos. Eu tô enxergando os meus olhos muito aproximados e o resto do meu rosto expandido. Ai, ai, mas vamos lá, né, gente? Pra base, vou usar a base da Boca Rosa, que já tem um tempinho que eu não uso. E aplicar com essa esponjinha da Macrylan. Eu sujei o meu blazer e minha blusa. Meu Deus, Boca Rosa. Tanto trabalho mudando a embalagem de um negócio pra continuar a mesma coisa. Enfim, afins, né, meninas? Deixa eu tentar me maquiar aqui com essa placa. Não sei nem se tá aparecendo. Olha, segurando assim mais de perto, o seu reflexo fica mais normal. Não fica tão torto. Ai, gente, eu sou acostumada a trabalhar com espelho fixo. E eu deixando a placa parada, minha cara ficou muito torta. Ai, gente, normalmente eu faço todo um traçado em volta da minha sobrancelha, mas nesse espelhinho aqui fica muito impossível de ver. Vai acabar pegando base em cima da sobrancelha mesmo. Depois eu limpo. Prontinho, gente, consegui limpar as minhas sobrancelhas com um lencinho. Gente, esse espelho aqui é o auge. A cara da gente fica completamente torta. Vou fazer um contorno cremoso hoje, porque hoje é um dia especial. É muito raro eu fazer contorno em creme, porque eu sou previçosa. Aí eu sempre faço só em pó. Provavelmente esses são os ângulos mais estranhos que vocês vão ver hoje, porque não somente o espelho vai dar pra romã da gente, como tem um corte do triângulo do play de prata do YouTube bem no centro. Nossa, esse aqui tá muito mais embaixo do que o outro. Não era pra ter ficado tão embaixo, af. Eu gosto de ir aplicando primeiro os contornos mais escuros, e depois eu venho com o corretivo mais claro. Então deixa eu esfumar logo isso aqui. Nossa, gente, eu tô com a sensação de que tá ficando tudo torto. Deixa eu aproximar aqui, aproximando, não entorça tanto. Bom, vamos pra corretivo. Vou usar o BT Multicover na cor M10, de Bruna Tavares. Vamos iluminar esse rostinho. Geralmente eu faço bem simétrico essa marcação aqui da testa. Mas enfim. Tá, vamos salar essa pele. Vou usar o meu pozinho da Playboy. Nossa, gente, se essa maquiagem aqui sair bonita, no final das contas, eu consigo me maquiar em qualquer lugar, em qualquer espelho. Pra contorno, eu vou usar o BT Blush Contour na cor Brown Sugar. Gente, eu demorei uma hora pra limpar as minhas sobrancelhas, quando eu terminei de aplicar a base, e agora já tá tudo cheio de pó, né? Eu não fui muito inteligente quando eu fiz isso. Ai, peraí, meninas. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, gente, eu tô demorando muito mais pra fazer minha maquiagem, do que quando eu uso um espelho normal. Porque eu fico assim, na dúvida, será se isso tá torto, será se isso tá reto? Não sabemos, né, gente? Vou usar esse blush aqui, que é o Rosa 69, da Natura. Que é um dos meus tons de blush favoritos desde o início do canal, né, gente? Não tem erro, esse rosinha com partícula dourada. Vou vir aqui na paletinha da Nina Secrets, pegar esse tonzinho de marrom mais neutrinho. Vou marcando bem despretensiosamente. Começo só marcando, depois vem esfumando. Nossa, eu marquei muito torto. Socorro, que o título desse vídeo aqui podia ser Gabriel Jordan reclamando que a maquiagem tá torta durante X minutos. Enfim, né, meninas, momentos. Nossa, minha sobrancelha tá toda suja de pó, toda suja de pó. Vou vir aqui nesse tom de marrom mais escuro da paletinha da Nina, só escurecendo os cantinhos mais externos. Vou vir aqui na paletinha Ready For da Rose, nessa corzinha chamada Date, que é um douradinho. Não vou nem me concentrar em deixar isso aqui muito elaborado não, porque eu vou vir com glitter por cima. E eu só quero que o fundinho da maquiagem esteja dourado. No caso, o glitter que eu vou vir usando é o da paletinha BT Red Rose. Gente, já tem umas 15 paletas de olhos aqui, né? Mas enfim, é porque eu amo esse glitter aqui da Bruna Tavares. Eu acho ele, tipo, perfeito. E eu vou usar nos meus olhos. E agora que eu tô parecendo uma completa louca, gente, eu vou cortar essa parte do vídeo, porque isso geralmente eu faço fora da câmera nos meus outros vídeos. Mas eu vou primeiramente limpar as minhas sobrancelhas, aplicar máscara de cílios, cílios fustiços, lápis preto. E já já eu volto. Então, gente, voltei. Esse aqui são os olhos. Nossa, foi um parto pra passar máscara de cílios e pra colar os cílios fustiços também. Porque o espelho é todo tortão. Enfim, eu até cheguei a descolar e colar esse aqui de novo. Vamos pros próximos passos. Eu quero usar um pouquinho de bruma no meu rosto, que eu esqueci de usar mais cedo. Uau, gente, tô tão nervoso com essa placa que tô invertendo os passos tudo. Então vamos lá. Pra dar aquela refrescada, né, na pele. Vou vir usando um pouquinho de bronzer aqui, acima do blush, né, e do contorno também. Pra esquentar, né, gente, um pouquinho mais a pele. Ai, tudo pra mim, gente. E finalmente, pra iluminar o rosto e terminar essa pele, eu vi no iluminador Too Glow Loose Powder Highlighter da Ruby Rose na cor Adorable, que é um tonzinho que eu amo. Já usei literalmente centenas de vezes aqui no canal. Gente, eu acho que o iluminador vai ser um pouquinho mais tranquilo, porque é só você ir selecionando mais ou menos a área e esfumando. Não precisa ser tão preciso, tipo, colar um cílios fustiços, que é um parto. Ai, gente, mas tá ficando linda a maquiagem até agora. Talvez eu tenha levado o meu bronzer um pouco pra cima demais, talvez. Ai, meninas, será que você tem uma pele pronta? Quem amou, baixa de palma. Quem não amou, que pena. Gente, então, pra batom, eu tô muito na dúvida. É o meu branding completo usar batom nude. Mas, ao mesmo tempo, eu já fiz pras fotos de comemoração de 100K, sem ser as fotos da placa de 100K, né, eu usei um batom nude. Eu tô pensando aqui se não é a hora de usar um batom vermelho. Não sei. Gente, eu gosto de batom vermelho. Eu acho batom vermelho bonito, mas é porque eu acho o batom nude infinitamente mais bonito do que qualquer outra cor de batom. Mas... Vou dar uma diferenciada. Inovei e quebrei tabus, gente. Troquei o batom nude pra um vermelho. Uau, grande diferença. Vou usar esse aqui da Nina Secrets, que é o batom skin matte na cor vermelho hibisco, que eu nunca usei, né. Nunca usei essa cor, na verdade, que eu já testei. E agora, né, gente, vou segurar o prêmio de prata tão perto do meu rosto, pra ver se não entorta o reflexo. Porque, assim, né, ficar com a boca torta é complicado. Aí, gente, eu acho o auge, quando a gente tá se maquiando e passa o batom só no lip inferior... Lip inferior, né, gente, o auge. A blogueira misturando português e inglês só no lábio inferior. Aí a gente fica parecendo que não tem boca. Chique, né, meus amores. Então, meninas, acabei de terminar de aplicar o batom e, na verdade, assim, eu tô amando. E acredito eu que esse aqui é o look que eu criei usando a minha plaquinha de 100 mil inscritos como espelho. Eu simplesmente amei o resultado. Eu estou me achando perfeita. Inclusive, vou já fazer a minha sessão de fotos com a minha plaquinha de 100K, que eu tanto esperei. Mas, no que se refere à maquiagem, acredito que o look já tá completo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o unboxing da minha plaquinha de 100K pra vocês que têm curiosidade e pra mim, né, pra ficar registrado aqui no canal. Fiz essa maquiagem aqui pra tirar fotos muito especiais, pra recordar esse momento muito especial, né, gente. Inclusive, depois que esse vídeo aqui acabar, corre no meu Instagram, que vai ter várias fotos bafos lá com a plaquinha. Mais uma vez, muito obrigado por cada um de vocês que se inscreveram nesse canal. Essa placa só existe por causa de cada um de vocês. E que essa placa seja a primeira de outras que a gente ainda vai conquistar no futuro, né, gente. Então é isso, gente. Com o unboxing e a make de hoje finalizadas. Eu acredito que esse vídeo já está chegando no fim. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Nós somos mais de 100 mil pessoas que amamos consumir os vídeos que eu posto aqui no canal. Tem vídeo de maquiagem, tem vídeo de unha, tem vídeo de moda, beleza, cabelo. Então corre aí e se junta a essa família de mais de 100 mil pessoas. Não se esqueça de me seguir também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de beleza. Então corre pra conferir. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito, 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 muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau, tchau.